Se você passar duas horas fazendo isso aqui que eu vou te falar, você pode acabar poupando aí vários dias ou até mesmo semanas da tua vida aqui no marketing digital. E não somente dias e semanas, né, falando aí do tempo que você pode poupar, mas também você pode economizar muito dinheiro que você iria perder no campo de batalha do mercado pelo simples fato de não ter feito o que eu vou te falar nesse vídeo que é extremamente importante e game changer. Bora lá! Ó, a parada é a seguinte, depois de muitos anos de mercado digital, teve uma coisa que eu aprendi e que depois que eu passei a fazer, tudo mudou na minha vida e em tudo que eu passei a fazer aqui no mercado e isso vai mudar a tua também. A realidade é que no digital, a cada dia que passa, nós temos mais pessoas falando, dando opinião, falando o que fazer e tudo mais. E isso é bom, pô, isso, né, a gente tem insumos, tem conteúdo, né, pelo menos é melhor do que lá na minha época, que ninguém ensinava nada, não tinha ninguém pra falar, a gente tinha que sair testando no escuro, enfim, vendo o que ia acontecer. Entretanto, em muitas das vezes, a gente acaba escutando opiniões, dicas e até mesmo passo a passo e metodologias de pessoas que não estão vivendo tanto, assim, o campo de batalha do mercado. E isso é muito perigoso e pode fazer você rodar igual o Blade Blade quando for tentar fazer o teu produto vender muito bem. Então, é o seguinte, a partir disso, o que você deve fazer pra, assim, na hora que você ir pro campo de batalha, na hora que você for tentar vender, você garanta com que você estará testando tudo da melhor forma possível. Você garanta com que o que você tá subindo pra anunciar, o que você tá mostrando pro teu público-alvo, é realmente o que eles querem comprar, é realmente o que tem potencial de venda. E como consequência disso, potencial de colocar dinheiro de verdade no teu bolso. E a partir disso, claro que os conhecimentos são extremamente importantes. Se você não tem o conhecimento certo, aí já não adianta. Você pode até fazer o que eu vou te falar, ter as clarezas que tudo isso aqui te traz. Entretanto, sem o conhecimento necessário, aí não tem como, beleza? Mas, a grande questão que eu quero te trazer é a seguinte, conhecimento técnico e teórico sem clareza de mercado é igual a fórmula de bolo sem os ingredientes. Errê, filosofei isso aqui, hein? Cabei de inventar, gostei, tô criativo hoje. Mas, o que você quer dizer? Pensa que você aprendeu a fazer bolo, alguém te ensinou a fazer bolo, te passou todas as técnicas pra você fazer um bolo sensacional e perfeito, que quando você servir ali na mesa de jantar pra tua família, teus amigos, todo mundo vai falar Caraca, que delícia. Entretanto, quando você vai lá, chega na tua cozinha, pega as panelas, pega, é... Eita, até caiu aqui. Pega as panelas, as colheres, a forma, sei lá o que, como é que eu preciso pra fazer bolo. Entretanto, quando você vai começar a fazer, você abre a sua geladeira e vê que ali dentro não tem os ingredientes que eram necessários pra que você aplicasse o conhecimento que você tinha, a fórmula que você tinha, de criação daquele bolo. Mas tem um detalhe, esses ingredientes que você precisava para a criação deste bolo, tem que ser os ingredientes corretos para que a fórmula do bolo funcione, né? Fique gostosa daquela forma que você aprendeu a fazer. Se você não tem os ingredientes certos, não tem como você aplicar a fórmula e ficar tão bom, você não concorda comigo? Ô, João, mas que viagem é essa, meu irmão? Onde você quer chegar? Quero chegar no ponto que é o seguinte, aqui no digital funciona da mesma forma. Só que a grande questão é que no digital, muita gente, quando tem o conhecimento, tem tudo. Chega lá na cozinha, na hora de fazer o bolo, na hora de criar tudo pra tentar vender, vê na geladeira que não tem farinha. Farinha não fica na geladeira, né? Mas vê no armário que não tem farinha. Só que, por mais que não tenha farinha lá de bolo, lá no armário, tem feijão, né? Tem feijão. Aí a pessoa pensa assim, hum, acho que se eu colocar esse feijão aqui, vai ficar bom. E então a pessoa pega o feijão e coloca. Aí vai lá, vai procurar o açúcar, né? Tem que pôr açúcar? Acho que precisa, né? Não sei, eu não sou muito bom com bolos. Mas eu sei fazer digital. Mas enfim, açúcar. Você olha lá pro açúcar, não tem açúcar. Hum, não tem açúcar. Só que aí você olha um pouquinho pro lado assim e tem sal grosso. Aí a galera do digital faz o quê? Hum, sal grosso, hein? Acho que sal grosso vai dar bom que nem esse negócio. Pega o sal grosso. Aí você tá com feijão e sal grosso. Era pra tá com farinha e açúcar. E você começa a fazer seu bolo. Teu bolo vai dar bom? Não, teu bolo não vai dar bom. Caraca, João. Legal, até que entendi um pouquinho disso aqui que você tá me trazendo. Mas e agora? Cadê a utilidade dessa parada? Onde você quer chegar? Bom, onde eu quero chegar é aqui, ó. Trazendo para o digital. Primeira coisa que você tem que entender. Qual fatia de público do seu nicho, seus concorrentes estão focando? Segunda coisa que você precisa entender. Qual é a promessa que eles estão fazendo? Terceira coisa que você precisa entender. Quais os principais argumentos de venda que eles estão usando? Quarta coisa que você precisa entender. E a quinta, hum, segura, segura, presta atenção. A quarta coisa é quais os detalhes que tem nos produtos que eles estão vendendo. Aí agora presta atenção aqui que agora é a dica magna. Agora é a dica magna. E aí eu vou te mostrar como fazer isso no campo de batalha, tá? A dica magna, vou até colocar ela em negrito aqui. Ela é a seguinte, faça, ó, não, faça não, descubra isso tanto dos produtos que estão vendendo bem, como também de produtos que não estão vendendo bem. Esse é o segredo, meu povo. Muita gente até aprende a fazer um pouquinho de pesquisa e análise. Só que fazem essas pesquisas e análises somente daquilo que elas veem que estão vendendo muito bem. Mas o grande segredo tá em você fazer tanto dos produtos que você vê que estão vendendo bem, como também dos produtos que você vê que não estão vendendo bem. Por quê? Porque aí você tem a clareza de qual é a diferença entre esses produtos que vendem e os que não vendem. E aí você vira pra mim e fala assim, tá bom, João, mas como que eu faço essa análise? Vou te mostrar agora, vamos lá. Mas ó, aguenta aí que já já eu tenho um recado pra ti, hein? Muito importante. Você já deve ter descoberto e aprendido que existem várias formas de você analisar a tua concorrência. Uma dessas formas é usando a biblioteca de anúncios do Facebook Ads, beleza? Por que que eu vou falar dela aqui? Porque ela é gratuita, né? Tem várias outras ferramentas, só que ferramentas essas que são pagas na maioria das vezes. Então, vamos fazer aqui pela biblioteca de anúncios do Facebook. E vamos supor que você vende um produto de... Você vende um produto de maternidade. Vamos supor que você tem um curso online aí de maternidade. Maternidade. Eu venho aqui e eu pesquiso maternidade, né? Tem uma ferramentinha que eu uso que chama Ads Paro. Essa ferramentinha aqui, ela mostra essa paradinha aqui, ó. Quantos anúncios tem ativos que são iguais. E isso é um sinal de que o produto tá vendendo bem. Porque assim, quando uma pessoa pega um criativo dela e começa a duplicar esse criativo várias vezes, você não concorda que esse criativo vai tá vendendo? Então, essa é uma análise que a gente sempre faz. Eventualmente você vai ver que vão aparecer anúncios que tem 40, 50 vezes repetidos. Colocar curso aqui também pra facilitar a minha vida e aparecer um pouco mais segmentado com o que eu quero. Ó, essa querido neném aqui, ó, tá com 4 anúncios rodando. Vamos pesquisar essa, ó. Qual que é uma das melhores formas de você pesquisar um anunciante pra ver se ele tá anunciando muito bem? Galera costuma muito repetir as descrições. Se você pega a descrição do anúncio e coloca aqui, ó. Ó, ela tá com 17 anúncios ativos? Não. Não, 1, 2, 3, 4. Aparentemente não tá. A página dela é bonita e tals. Mas enfim, ó. Esse aqui eu não levaria pra análise não, porque tem pouquíssimo anúncio. Pode ser que essa pessoa, como ela aparece, ela pode até vender muito bem, mas no orgânico. Eu gosto de achar pessoas que vendem com anúncio quando eu vou fazer essa análise aqui. Olha só, galera. Pesquisando aqui sobre maternidade. Ó, um produtinho que apareceu aqui escalado, ó. Ixi. É, 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 é. É um produto sobre caixa com laço. Produto de artesanato. Deve ser um curso de artesanato. Quer ver? Ó, aqui. Aqui, você sempre pergunta. Ah, como que eu descubro que um produto tá escalado? Olha aqui, meu povo. Ó, o tanto de vezes que tá repetido esse mesmo criativo aqui, ó. Caixa com laço. Ixi. Vamos ver. Ó, é assim que você vê, tá, galera? Um produto escalado. Aí, ó. Cliquei na página dela aqui. Uma paginazinha de vendas. Olha só. Quando você vê um produto escalado e um produto não escalado, você vai vendo, galera. Você tem que entrar e analisar mesmo. O que que tem de... Na... Quais são as argumentações? Você vai... Aí você analisa isso aqui, ó. Você analisa. Fatia de público. Ó, por exemplo. Olha só. De uma forma ou de outra, isso aqui é dentro do nicho de maternidade, ó. A pessoa tá ensinando a criar uma caixinha. Ó, e aí, olha aqui, ó. Você vai estourar de vender pra casamento, pra festa de 15 anos, pra batizado, ó. Batizado. Criança. Pra criancinha. Maternidade. Casamento. Vai casar e tá com o plano de ter filho. 15 anos. Tudo de uma forma ou de outra tá ligado a... A uma união afetiva que vai ter um filho futuramente. Ou que tá tendo agora nesse exato momento. Aí você vai fazer essas análises todas aqui. Tanto do produto que tá vendendo bem, como também dos produtos que você vê que não tão vendendo bem. Como que você vê que o produto não tá vendendo bem? Meu povo, não tá escalado assim, ó. Desse tanto, igual você tá vendo isso daqui que a gente achou. Não tá vendendo bem. Se tivesse, ia tá bem diferente. Ia tá com uns números bizarros. Pra aparecer isso aqui, galera, vocês vão noé disparo. Faz isso do teu nicho de pelo menos dois produtos que tão vendendo bem e dois produtos que não tão vendendo bem. E aí depois, você vai comparar o que você fez desses produtos que vendem bem com os que não estão vendendo bem. E você vai ver diversas diferenças entre eles. Essas diferenças te mostram o que tá escalando. Ali te mostra coisas que você deve olhar e se atentar que devem ter no teu produto. E no que não tá escalando, você vai ver perante as diferenças dele, que provavelmente aquelas diferenças que ele tá tendo perante ao outro são negativas. O que tá colocando ali não tá vendendo bem, não tá fazendo sentido. Eu gosto de fazer essas análises, galera, principalmente aqui. Nos anúncios, no criativo do anúncio, né? Então aqui, o que é o criativo do anúncio? É o vídeo que tá aparecendo, é o texto, certo? Ou a imagem, você faz essa análise no criativo e na estrutura de vendas, na página, no vídeo, ok? Mas enfim, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu não sei se você viu, mas a gente finalmente tá com vagas abertas novamente pro treinamento especialista em vendas online, que é o nosso treinamento principal. Lá, é desse jeito que eu tô te mostrando aqui, ó. Tudo no campo de batalha é daquilo que mais funciona, daquilo que mais vai colocar dinheiro no teu bolso. Daquilo que realmente dá certo no marketing digital hoje em dia. E ainda por cima, nessa nova turma, a gente tá com diversos entregáveis novos, diversos cursos bônus inclusos, sobre inteligência artificial, sobre fábrica de criativos, sobre muita coisa que realmente muda o game de qualquer pessoa no digital. Inclusive, o EVO, pra quem conhece meu projeto, sabe que ele já faz anos, vem sendo sempre um dos treinamentos que mais forma top players no mercado digital, do absoluto zero até o avançado. E de verdade, esse de agora, na minha opinião, é o melhor EVO da história, com o tanto de coisa nova que a gente desenvolveu recentemente e tá colocando lá pra vocês a cada dia que passa. Então, se você já tava esperando isso acontecer, clica no link aqui da bio, vai lá dar uma olhada e vem fazer parte disso. E faz rápido, porque eu não sei quando as vagas vão acabar e a gente pode fechar aí a qualquer dia, fechou? E se você não conhecia ainda e caiu aqui de paraquedas, não deixa de olhar não, porque de verdade, o que tem ali realmente pode mudar o teu game de uma vez por todas no digital, porque é campo de batalha, é aquilo que mais funciona hoje em dia. Enfim, as melhores estratégias. No mais, galera, sempre um prazer gigantesco. E comenta aqui embaixo que eu quero saber quem já tinha feito essa análise aqui. Se você já tinha feito, comenta aqui, eu já tinha feito, João. Ou então, se você não tinha feito, coloca aqui assim, ó, vou fazer, João, vou fazer. Quero saber quem é você. Um vídeo de uma forma ou de outra longo, só que com um conteúdo que realmente faz muita diferença quando você realmente aplica. Isso aqui pode poupar muito tempo, dinheiro e energia mental. E eu quero ver quem realmente vai fazer isso aqui. Então, comenta aqui embaixo, vou fazer. E lembre-se, o que eu te passei aqui agora é apenas a pontinha do iceberg. Se você quer descobrir todo o restante, te recomendo de verdade que você dê uma olhada na proposta que a gente preparou para vocês agora no EVO. Show de bola? Então, grande beijo no coração de vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.